Fala, meus amigos, beleza? Servindo um cafezinho, um pãozinho de queijo com café? Tô aqui na minha bagunça aqui, onde eu edito os vídeos pra vocês. E hoje, sexta-feira, é meu último dia de trabalho, gente. Sim, vou tirar uma semaninha aí de folga. Não vou nem falar férias, né? Uma folga. Aproveitar que as crianças também estão de férias. Então, tô indo pra São Paulo, agora no evento que vai ter. Depois chego e vou pra região dos lagos com as crianças aqui, aproveitar a praia com eles, ficar essa semana aí. Aproveitar que é final do mês também, que o movimento dá, aquela caída. E aí, quando virar o mês, a gente volta com força aí os trabalhos. Eu vou aproveitar esse momento. Por exemplo, eu quero fazer o 0 a 100 na viagem pra São Paulo, parar na estrada e acelerar esse carro aqui no talo. É o que eu vou fazer. E também mostrar a viagem pra região dos lagos. Vai ser um pouco diferente essa próxima semana que vai entrar, né? Não vai ser conteúdo na prática. Hoje, sim, vai ser na prática, como eu mostro sempre pra vocês. Mas depois eu vou tirar essa semaninha aí de férias. Mas também eu acho que vai ser um conteúdo bem diferente, bem bacana, tá bom? Pra quem não me conhece, sou o Rafael Araújo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Sou motorista na cidade do Rio de Janeiro. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos. Aqui eu tô sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento, tá bom? Agora, ó, vou mostrar aqui pra vocês. São 10h04, então provavelmente aí no mais tardar 11 horas eu já vou estar na rua mostrando aí meu dia a dia na prática nessa sexta-feira, tá bom? Aí, pessoal, já tocou a primeirinha aqui, ó. Corridinha boa, vamos lá. Gasolina abaixou mais pertinho aqui, ó. 5,80 aqui, 5,79. Eu não vou abastecer hoje porque meu tanque tá mais da metade. Vou mostrar aqui pra vocês. Meu tanque tá ali, ó, mais da metade. Então eu vou fazer aquela média aí de 20, 20 e pouco. Vou botar 20, vou arredondar 20 quando eu chegar no final do meio-dia, tá bom, gente? Fala, pessoal, tá demorando um pouquinho a tocar? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tô com os dois aqui direcionados pro Santos Dumont e a 99 eu coloco ela assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, configuração de corridas. Ó, eu deixo somente o Comfort ativo, tá? Aqui, ó, Santos Dumont. Geralmente demora um pouquinho a tocar, 99 principalmente. Mas a 99 Comfort paga bem melhor do que a Uber. Fala, pessoal, bateu meu tempo aqui e não tocou nada e vamos pra outro lugar. Como eu falo pra vocês, mostro e faço, tá bom? Então eu dou um tempo, não tocou. Não adianta eu ficar aqui muito tempo esperando que... Ó, acabou que tocou. Só falar, ó. Mas não vou fazer, tá bom? Vamos lá. Vamos sair daqui e vamos nos posicionar novamente. Aí, pessoal, tocou aqui, ó. Tá vendo aí? 49, vamos lá. 4 minutos. Ó, dá a volta aqui. No Le Monde. Próximo de onde eu estava ali. Vai entender, né? Vamos lá. Ai, já tocou. Vamos lá. Acabei de desembarcar. Vou pegar essa daqui, ó. Aí, meus amigos, Jardim Botânico. Vamos lá. Vou fazer. Tô aqui no Leme agora, tá, gente? Pertinho no Hilton. Olha aí, ó. Fala, pessoal. Vim parar no centro. Ó, 15h59. Tô no centro do Rio. E sexta-feira é um horário bom. 4 horas da tarde, né? Então eu vou me posicionar ali pra gente sair com uma corridinha daqui boa, tá bom? Eu mostro pra vocês assim que tocar. Fala, pessoal. 18h46 caiu a noite. Tá tendo um turbo aqui, ó. Já fiz até o momento aqui 362 com 17 corridas. E vai entrar outro turbo aqui também. Só que esse é de 4. Esse aqui que eu tô agora é de 5. De 19h às 21h de 4. Então vamos aproveitar aí. Só que agora é daquele jeito. Deu uma paradinha aqui. Eu vou ali próximo do shopping na Gávea. Aproveitar que eu tô aqui na Gávea. E vou dar um tempinho ali que ali geralmente chama direitinho. Daqui a pouco eu volto aí. Aí, meus amigos. Tocou com turbo de 4, ó. Vamos lá. Aí, pessoal. Tocou aqui. Isso aqui, ó. Tá, Shopping Leblon. Pra Laura Milha. Isso aqui provavelmente é Rio Sul. Vamos lá. Shopping Leblon pro Rio Sul. Vamos embora. Ipanema Leblon. Partiu. Fala, pessoal. 22h15. E já estou direcionado aqui pra casa, ó. Batemos aí quase 12h. Estou no Leblon. Se tocar alguma coisa, eu vou mostrar pra vocês. E se não tocar, já já eu volto aí com o fechamento aí. Se também não tocar, eu vou voltar vazio, tá, gente? Hoje eu tô com uma preguiça danada. Não tem jeito. Tô com preguiça. É casa. Daqui a pouco eu volto aí e mostro pra vocês. Prontinho, meus amigos. Já em casa e voltei vazio. São 22h49. Aqui, ó. Última corrida continua aí 13h90. Vou mostrar aqui o meu KM pra vocês. Ó. Tá aí, ó. 198.9, tá? Esse foi o KM do dia. Ali marca 25, porque eu vim devagarzinho, mas não é 25 que esse carro faz. A média dele é 21, 22. Mas como eu não abasteci hoje, que eu lembra que eu abasteci pra vocês. É... Tava lá acima do meu tanque. Olha aqui quanto que eu gastei, ó. Muito pouco. Então, eu acredito que tenha rodado aí uns 21km hoje, tá? Por litro. Mas eu vou fazer o cálculo em cima de 20. Então, tá dando aqui 198.9. Vamos botar 200km. Dividido por 20 vai dar 10 litros. Vezes 5,80, gente. Ó. Tá dando 58 reais, tá bom? É... Foi o meu custo de hoje. Eu tô calculando em 20, mas eu acho que fez mais de 20, tá? De combustível. E aqui, ó. O valor que eu fiz. Ó. Só um minutinho. Deu mais ou menos aí 12 horas de trabalho. Tá aí, ó. 504 reais com 26 corridas, tá bom, gente? Hoje eu tô com preguiça. Eu confesso pra vocês. Então, só queria fazer a minha meta ali. Meu kitzinho 500. Agora é uma semaninha de descanso aí. Conhecer o pessoal de São Paulo aí. Passear com a família. E aí, dia 1º, a gente volta com o gás total, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito, também já se inscreve no canal. Um grande abraço, boa sorte e boas corridas. Tamo junto. Valeu!